Aê DJ Marcos Vinicius, pitbull pra perto, o resto é virar lá, é virar lá, tá corrado Esse é o Pintinho do MP, subando na cara da concorrência Viara doble elas brotam no morrão, na cara loupa que chama minha atenção Morena bate que roubou meu coração, tutada de bala cheirinha de intenção E vai dar picadão, e vai dar sentadão E vai dar picadão, e vai descer E vai dar quincadão E vai dar centadão E vai dar quincadão E vai dar centadão De ara nobre elas brotam no morrão Na cara lupa que chama minha atenção Morena parte que roubou meu coração Tu tá da de bala sem a de intenção E vai dar quincadão E vai dar centadão E vai dar quincadão E vai descer E vai dar quincadão E vai dar quincadão E vai dar quincadão E vai dar centadão E vai dar centadão E vai dar quincadão E vai dar centadão E vai dar quincadão E vai dar quincadão